Beleza galera, estou aqui de volta com a sexta parte deste leitoral de Silent Hill e Chatare de Memories. E antes de prosseguir, eu vou mandar um salve para alguns inscritos que me pediram no último vídeo. Alguns podem ter pedido e eu não ter visto porque deve estar em outro vídeo, mas eu olhei apenas no vídeo de Silent Hill. Quem não pediu e ainda não dei, deixe nos comentários que no próximo vídeo eu vou estar mandando. Então vamos lá, Bruno Antônio, Igor, Luiz Henrique, Arnaldo Soares, Lucas, Tukolk, é um nome difícil de falar em Tukolk e Thiago do canal Clash. Então esses são os que me pediram aí. Obrigado a todos que assistem o meu vídeo aí. E vocês podem ver aí que o canal está de intro nova. Quem fez essa intro para mim foi meu parceiro Israel. Vou estar deixando o canal dele na descrição aí para vocês verem. Então, dizem se gostaram aí ou não. E eu vou sempre estar trocando de intro aí, né? Não sempre, né? Direto. Mas depois de um bom tempo, assim, eu vou estar trocando. Então, depois de o Harry ter passado muitos pesadelos terríveis, Com o carro, né? Que quebrou a ponte lá, ele caiu. Foi muito foda aqui lá, meu. Agora ele deve estar pensando que a Dalia está morta. Tudo isso devido a sua memória que está... Está muito confusa, né? Estava com a Michelle, acabou se encontrando com o Dalia e tal. É bem complicado de se entender, né? Agora ele ainda está no pesadeiro porque estão no mundo paralelo. Então, agora eu vou ter que fugir do choque aqui. Aquelas monstrinhas malditas. Então, eu vou mostrar o caminho mais curto, o melhor possível. Então, eu vou virar aqui para ir mais rápido, ó. Vira a primeira já. Para não dar a volta à toa ali, né? Já vem aqui. Tem um monstrinho já na cola, já, velho. Já vem aqui, já pega esse aqui, ó. Rápido, nossa, é muito... Eu vou dizer uma coisa para vocês, velho. É um dos personagens mais lerdos que eu já vi em um game, cara. Vocês viram a lerdeza que ele... Que ele... Nossa, velho. Sai. A lerdeza do Ré para pegar um... Um sinalizador, cara. É brincadeira isso. Vou acender esse aqui que isso pode encher o saco. Então, galera, é só ir reto aqui, depois vir à esquerda ali, ó. Mas vem e vem para isso, filho da mãe. Você aproveita que eu não tenho arma, né? Eu queria ter uma dose aqui para dar no peito de vocês, velho. Ou um headshot para estraçalhar seus... Cérebros, hein? Se é que você tem cérebro, né? Gente, seu saco, larga do meu pé, velho. Vocês estão necessitados agora? Você está precisando de homens, não é possível. Vem igual a desse. Ó, sempre abaixar esse aqui. O Murphy sempre faz isso em Deampur, né? Para fugir do Void. Eu confesso que o Void é pior, né, cara? Porque o Void se pegar é... Praticamente fatal, né? O que vai ser de boa? Desse aqui... Galera, vem de reto ali, vamos para a direita. Se vir reto aqui, acaba se perdendo, ó. Ah, agora eu acho que não pega mais, não. Então, o ideal é não usar o sinalizador muito rápido, esperar um pouco, né? Já era. Vai ter uma mensagem aqui. Beleza. Galera, agora vai ter um puzzle aqui. É só prestar atenção na conversa que vai ter, ó. Uma mensagem. Sim, eles dizem que ela vai estar bem. Ela está em bons espíritos. Ela gosta de chocolate e o bairro. Mas ela diz que ela gostaria de ver você. Sim, eu sei, eu sei. Conte a mãe sobre a música. Sim, a música. Sim, eu tenho a rádio para tocar a música. Ela amou isso. E agora ela vai dormir. A visita está quase na hora e ela precisa de resta. Você vai estar amanhã? Ok. Aqui é o seguinte, galera. Aqui, você pode ver que é um pai falando sobre sua filha que está no hospital. E ela parece que queria uma música para tocar para ela, né? Então, a gente vai ter que vasculhar, olhar aqui no cenário, né? A gente vai olhar aqui no quadro, ó. Aqui vai estar o número da rádio, ó. Rádio Alquimia. 101.6. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é sintonizar no 101. Entre os 100 e os 102, né? Por aqui, ó. Você vai ficar repetindo toda hora, né? Então, é o seguinte. Vocês estão vendo ali, né? 555-881. E falta apenas um número para completar esta ligação para tocar a música. Então, é só tirar o óbvio, né? Se uma filha está pedindo para o pai colocar a música, então a gente vai vir aqui. Ó, aqui vai estar marcado o nome das músicas. De 1 a 10. Vou ter que colocar esta daqui, ó. A número... Deixa eu ver... Número 4. Aqui, ó. Dead Girl. Da filha para o pai, né? Menina do papai. Olha, ó. Dead Girl. Dead Girl. Daddy é Daddy Girl. Daddy Girl quer dizer menina do papai. Então, tem que saber inglês e prestar atenção ali na conversa. E depois que tocar esta música correta, que eu vou fazer a ligação, e isso daqui vai ser liberado, ó. Esse gelo aqui, né? Mas, na minha opinião, seria muito mais fácil chamar MC Melody aqui para fazer o falsete, dando aquele gritinho dela irritante. Vale bem, eu falei. Quer quebrar esse gelo aqui facilmente, né? Porque ela já quebrou espelho, já quebrou tudo. Seria muito mais fácil, né? Então, vamos ligar aqui. Vai chamar MC Melody. Faz falta nessa hora, velho. É uma piada mesmo, nossa. Tem que fazer piada com essa menina, não tem jeito. Ó, 811 e o 4, que é o nome da música Menina do Papai. É, eu adjetei o nome errado aqui, calma aí. 5, 5, 5, 5, 8, 8, 1, 14. É, eu vou começar a tocar. Vamos começar a tocar a música Daddy's Girl Vamos passar logo, vai, vai, rápido! Isso, valeu! Ela está bem. Ela vai estar bem. Eu quero ir visitar, mas ele está fazendo um trabalho suficiente. Ela a espalhar, como você esperava. Eu não quero tirar uma lua sobre ela. Não tem uso de ter suas esperanças. Você sabe? Eu estou tão feliz que ela está bem. Vamos ler mais uma mensagem aí. Para vocês verem, agora estamos num mundo normal, não estamos num mundo paralelo. Estamos aqui num hospital. E agora vamos encontrar uma personagem. Vou deixar vocês verem quem que vai ser. Para quem não sabe ainda, é lógico. Uma personagem conhecida aí já de Silent Hill. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deus, por favor, abri. Você está bem? Você não está do hospital. Não. Eu tive um acidente. Você é o seu? Não. Ah, sim. Eu não estou fazendo sentido, não estou? Tudo bem. Vamos lá. Você precisa de ajuda. Eu quero ir para casa. Eu tenho medicina e gauza lá. Eu sou uma enferma. É alguns blocos do norte. Eu só preciso de restar. Eu estou indo assim. Você pode ir? Sim. Eu me sinto melhor. Não se preocupe. As ruínas corretas sempre falam muito. Tem muitas vasos de sangue perto da surpresa. Não é nada sério. Eu posso limpar de volta do meu lugar. Lisa. Eu sou Harry. Harry Houdini. Desculpa. Eu sempre estou dizendo coisas gafas que vêm na minha cabeça. Então, galera. Essa é a News Garden Lunch. E... Ela quer ir para o apartamento dela. Ela quer ir para o apartamento dela. Homem. Minha filha foi lá depois do nosso acidente. O que aconteceu? Eu caí o meu carro. Eu não sei quanto tempo eu estava inconsciente. Mas quando eu acabei de acordar, a Cheryl foi morta. E... Ela conseguiu tudo assim? Eu sei que isso não adianta. São coisas que eu não consigo juntar. Mas ela me ligou. E eu falei com alguém mais no telefone. Tem momentos que as coisas não se sentem reales. Eu... Eu sinto que estou usando o meu pensamento sobre a verdade. Mas outras vezes tudo está... Tudo bem. Isso se senta real. Ei... Eu sou tão real como eles vêm. Mesmo... Alguns pacientes me erram por um anjo. Eu tenho algumas medicações. Eu sou real e eu tenho as bagas dentro dos meus olhos para provar. Você foi uma médica longa? Se você adicionar todo o tempo... De volta a volta de 12 horas... Comparado com uma padrão de 9 a 5... Eu estive no hospital há 40 anos. Galera, eu vou pausar aqui para falar, né? Senão vai demorar muito. É... Vocês podem ter percebido que o Harry agora está com uma roupa diferente, né? Isso porque... Ele... Ele... Foi resgatado lá pela Sybil. É provável que... Que ela tenha trocado a roupa dele. Que... Porque estava muito molhada, né? É isso que a gente tenta imaginar aqui... Na memória dele, né? Então, a Lisa... Pra quem já viu o Silent Re 1... Ela morreu. É... Porque... Saiu sangue, né? Ela... Edema... Teve edema cerebral, né? Começou a sair sangue dos olhos. Uma morte terrível da Lisa. Então, é uma coisa bem parecida. Só que aqui foi diferente. Porque ela sofreu um acidente de carro. Coisa bem parecida... Do que aconteceu com... Com o Harry. Mas, lógico. Eu não vou falar aqui... Exatamente o que isso significa. Para não dar spoiler. Vamos chegar até o final para ver. Mas tem muito a ver... Com isso, né? Tem a ver com a história do Silent Re 1 também. Então, a Lisa... Ela quer ir para o apartamento dela. E ela tem... Porque ela tem remédios. E ela está precisando de remédio. Então, é... Ele quer que... Harry acompanha ela, né? E as roupas que eles usam aqui... Depende da personalidade também. Vamos lá. Pronto. Já falou? Terminou já? O que você tinha para falar? É a mesma coisa que aconteceu com a Michelle, né? Que eu tenho que seguir ela... E bater no papo. Ele não corre, né? Olha... Ele está com uma blusa rosa, né? Olha... Uma camisa rosa, né? Essa Lisa é diferente do Silent Re 1, né? Pelo jeito que eu vi, né? Na cara dela ali. Ela tem um rosto diferente, né? Mas ela é... É a mesma. É a firmeira, é a mesma coisa. Nossa, cara. Não tem nada... Devia ter uma bicicleta... Pelo menos uma bicicleta para chegar mais rápido, né? Está chegando. Diz-me sobre a sua filha. Cheryl? Ela... Ela... Ela é... Ela é jovem. Bright. Feliz. Ela gosta de recicletar coisas. Bates e pedaços. Bugs. Ela gosta de bens. Bens? Tipo... Dirty, creepy bugs? Não. Butterflies. Bens bonitas. Ela tem uma coleção. Mães mortos? Sim. Ainda creepy. Não realmente. Você parece ver os creepyos em tudo. É isso uma doença ou apenas você? Definitivamente uma doença. É isso uma coisa. Nós temos uma vista unica sobre a vida. O que aconteceu no Bedside Manor? Nós ainda temos isso. Nós temos casos especiales. Então tem muita coisa a ver. Porque... Isso envolve a memória de Harry. Por isso que ela comentou sobre filha, né? É bem bagunçado, né? É como se aqui não tivesse acontecendo. Que fosse uma lembrança. O nome do jogo já diz, né? Chatread Membrus. Quer dizer memória destroçada, né? Por isso vocês colocaram vários... Várias personalidades pra gente escolher, né? Pra confundir mesmo a nossa cabeça. Aqui estamos. Minha apartamento está apenas ao lado do lado. Eu costumava a super. É muito maior do que os outros. Mas eu só pagarei a renda. O servidor tem uma coisa para as médicas. Apenas. 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 Vou sair dessas coisas. Oi, Ana. Ah, ah. Você ainda não está saindo. Fique-se antes de sair. Eu ainda não te agradeço. Cinco minutos. Vamos lá. Sente. Sente. Essa parte é uma das partes que eu mais gosto. Mas se não... A parte que eu mais gosto mesmo, cara. Não é uma das mais. Galera, o seguinte. Essa parte é a melhor parte, cara. É a parte que eu mais curti no game, cara. Porque aqui, lógico. Silent Hill é sempre um negócio de susto, né? De terror, de... Sabe? Bizarro. Aqui é uma coisa bem incrível, cara. Porque é o seguinte. Ela falou pra ele ficar aqui e relaxar. Se ele quiser assistir uma televisão, ele assiste. E ela vai trocar de roupa ali. Só que vai depender de você. Se você vai querer ser o taladão. Ou vai querer ser o certinho. Um homem respeitoso. Como eu vou... Eu vou estar fazendo... Estou fazendo esse final de ser um homem honrado. De um santinho respeitador. Eu não vou espiar ela. Porque ali vai aparecer a troca de roupa. Mas é... E se eu mudar essa atitude minha. Ela vai reclamar. Nossa, você tava me espiando. Só que eu faço questão de mostrar pra vocês. Eu olhando pra ela. Só que eu vou fazer o seguinte. É que... Primeiro eu não vou olhar. Porque isso vai ser o final que eu vou fazer. Só que eu vou mostrar a cena. De eu olhando pra ela. Eu vou... Depois eu volto aqui de novo, né? Pelo save. E gravo de novo. E mostro pra vocês verem ela. Mas é muito legal, cara. Então... Primeiro eu vou mostrar. Eu... Normal. Normal não. Primeiro eu vou mostrar eu espiando ela. Depois... O real... O real mesmo que eu vou fazer. Eu não espiar. Então eu vou ficar só olhando pra TV. E não vou olhar pro quarto. Vamos lá. Se quiser. Eu não vou ficar longa. Você sabe, a última vez que eu tive um cara no meu apartamento foi no verão. Durante o vento. Agora é o vento. Eu sou um tarado. É uma vez que eu estou tritando. Mas ainda Neste tempo passa. Mas ainda é tudo. Mas ainda é ainda quando eu saiba. Ai ai. Dole. Bate. Eu achei que você era um cara bonita. Eu vei você carregando. Você cria. Não. Você deveria ter melhor выглядado. Eu não ser minha mãe. Pode deixar, não vou olhar pra você, não. Não tem nada passando de bom aqui, não? Não tá passando nada de bom. Não quero assistir TV não, quero ficar pensando aqui. Eu não olhei pra ela, vocês viram, né? Olha lá, tá vendo? Melogiou. Galera, vamos prestar atenção numa coisa. Preste atenção na conversa que ela vai ter ali. Ela vai pedir pra ele pegar umas pílulas, porque ela tá com muita dor, porque esse acidente foi muito grave, apesar de não parecer muito, mas ela afetou a cabeça dela, teve uma grave lesão. E tem quatro cores de pílula. Ela vai pedir pra pegar a pílula correta. Ela vai dizer que cor de pílula que tem que pegar. Isso vai ser aleatório. Às vezes ela pode pedir amarelo, vermelho, azul, verde. Então tem que prestar atenção muito na legenda. Se a gente não prestar atenção, a gente vai pegar a pílula errada. Mas, eu não vou dizer agora o que vai acontecer se eu pegar essa pílula errada. Depois, quando acontecer, eu explico. Mas tenta imaginar, se a gente pegar a pílula errada, o que pode acontecer com Lisa? Ou se eu pegar a pílula certa, o que pode acontecer com ela? Então vamos lá, vamos ver o que ela vai falar. É amarelo, yellow. Vocês viram, então. Ela pediu pra Harry pegar a pílula amarela. Então, ela ia trocar de roupa. Aqui, né? Então, eu poderia espiar ela ou não. Eu fui um rapaz educado. Vocês viram que ela me elogiou. Ela disse que eu sou um bom rapaz. Respeitador. Isso sim influencia no final, né? Por isso que eu nem olhei, né? Mas eu mostrei pra vocês aí. Eu olhando também, né? O que eu fiz? Eu me expliquei, né? Era só voltar no save que eu tava lá e vim aqui gravar, né? Cara, essa casa dela é bem confortável, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui nas coisas. Olha, ele tem umas estátuas aqui, né? A Tereza desligou. Não tinha nada de bom passando também. Nem que pressa, velho. Ah, não. Não queria olhar a TV, não. Eu queria olhar uma coisa bem melhor, mas... Aqui eu tenho que respeitar, né? Então, galera. Aqui vai ter Memento. Só pra olhar ali no armário, né? Vamos virar aqui. Que bonitinho! Nossa! Me emocionei. Abriu e vamos pegar mais um Memento. É um anel, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha quanto Memento eu já peguei. Foi esse aqui que eu peguei? Foi. Foi um anel com uma caveira, velho. Olha o que eles colocam no anel. Caveira. Então, vamos... Aqui que está o remédio dela. Então, cada frasco vai ter uma cor diferente. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos abrir. E tem que pegar amarelo. Se pegar outro... Azul não dá certo. Eu quero fazer tudo certinho, cara. Não quero zoar o barraco, não. Amarelo. É esse que eu vou ter que pegar. Amarelo. Vermelho. Nem fazer sacanagem com ela. Mas por que que se eu pegasse errado, ela ia comer, né? Ela ia pegar a pílula. Por quê? Ó, peguei o certo. Amarelo. Ela simplesmente confia muito no Harry. Deve ter confiado muito, né? Porque ela pega a pílula na mão dele, ela não olha a cor e já vai colocando na boca. E só para explicar a vocês o acontecido. Não é spoiler, mas... Porque eu já vou fazer isso aqui agora. É por isso que se eu pegar errado, vai influenciar pouquíssima coisa na cutscene, mas não no final do game. Ah, ela pega e já coloca na boca. Não, tudo bem. Medicação. Uma perda verdadeira da profissão de saúde. Não é só o café que nos mantém 24 a 7. Ok. Eu vou dormir agora. Você vai sair. Galera, vocês viram que ela agora vai querer descansar ali, né? Então, vamos ver mais pra frente. O que que vai acontecer? Se o Harry vai ter que voltar aqui? O que que vai acontecer com o Lisa? Lembrando que pegando a pílula errada ou acerta não influencia no final do game. E nem na personalidade de Harry. Então, mas vai influenciar no acontecimento, assim. Apenas num pequeno detalhe diferente. Tipo, não vai mudar o rumo de nada. Então, agora vamos ter mais uma terapia com o Dr. Kaufman. E vai ter uma espécie de um puzzle aqui. E a gente tem que prestar bem atenção no que o Dr. Kaufman vai falar pra poder conseguir fazer corretamente aí. Mas eu vou explicar aí. Vocês vão ver que é fácil, né? Se prestar atenção no que o Dr. Kaufman vai explicar. Então, vamos ver aí. Você se sentiu culpado sobre tudo. Quando nós todos vivemos em caixas e usamos furs, nós nos preocupamos sobre as simples coisas. Algo, água, se os animais virem e nos comer na noite. Agora nós temos supermercados, água, água e segurança de casa de casa de 38. Então, o que nos mantém awake na noite? Mais frequentemente do que não, a culpa. Se apenas eu tivesse actuado diferente. Se apenas eu não disse isso. Se apenas eu disse algo. Você se torna com seu passado. Não se afastar. Se afastar o mundo. Se afastar o Deus. Se afastar a mim. Ok. Este é o meu favorito. Deixe-me apresentar alguns amigos meus. Este é o King Harold. Sua filha. O Celestine. Um príncipe chamado Wilhelm. E um pão. Ele não tem um nome. O Príncipe Wilhelm está amado com Celestine. Mas ela não o ama. Um dia, Wilhelm vem ao reino e pergunta para a mão de Celestine em casamento. Celestine pede ao reino de não casar com o Wilhelm. Mas o reino ignora seu pedaço. O protocolo royal significa que ele deve dizer sim ao combate. Eles se casaram. E o Wilhelm leva a Celestine com ele para seu reino. Essa noite, ele tenta consumir a casamento. Mas a distrautada Celestine fugirá. Ela fugirá da segurança do castelo e por um campo, ignorando o signo que afastou o perigo. Nesse campo, tem um pão. Que, vendo a garota, ela liga. Ela cai debaixo de suas mãos. E é morta de instante. O que eu quero que você faça. É alivar os jogadores. De acordo com o quão culpados eles estão de morte da Celestine. Quanto culpa foi? Na esquerda, mais culpável. Na esquerda. Na esquerda. Lógico que eu vou ficar não né. É o seguinte. Ele explicou a seguinte história. Lendo ali né. Se você não entender de inglês. Não tiver legendado. Vai ser muito difícil de entender o que teria que fazer aqui. A gente teria que tentar até conseguir demorar horas e horas. Então, como tem legenda aí. Tudo coloquei certinho. Eu vou falar exatamente né. O que ele disse aí. Ele falou que o rei quer obrigar. O rei quer obrigar. O príncipe a casar com a princesa. Só que a princesa que é essa daqui. Ela não quer casar. E ele quer. Então, ela entrou em revolta. Por ter sido obrigada a casar com quem não queria. Foi tentar fugir. E foi morta. Por um animal. Que é esse touro aqui. Esse touro. É touro né. Parece. Parece um touro sei lá. Touro. Um búfalo. É um animal. E ela. É um touro mesmo. Por ela ter tentado fugir. Ela foi. Morta. Por um touro. Então. Você pode ver aí. Que. É de culpa né. Sentimento de culpa. Qual dos quatro. É mais culpado da morte dela. E. Então. Você tem que pensar. Raciocinar. E. Tentar ser justo. É como se você fosse um juiz. Mais. Qual que é mais culpado de todos. Na verdade. Cada um. Teve um pouco de culpa né. Mas qual que foi o mais. Ele disse. Para colocar do lado esquerdo. O. O mais culpado. Aqui ó. Da esquerda para direita. Na ordem. Qual o primeiro mais culpado. O segundo mais culpado. O terceiro. E o menos culpado. Seria aqui. Aqui. Então. Para mim. O. O certo. Seria dizer. Que o maior culpado. Foi o rei. Porque ele que. Bolou todo o plano. Ele que. Colocou na cabeça. Que o. Príncipe teria que casar com a princesa. Que não queria casar. Então. Lógico que eu vou colocar ele aqui. Em primeiro. Porque ele é o culpado. Ele que. Que foi a raiz. Da tragédia né. Ele que. Teve essa ideia na cabeça. De casar os dois. O segundo maior culpado. É lógico que foi o príncipe. Porque ele. Poderia. Não ter aceitado isso. Ele não. Não tem. Ele tem culpa. Por ter aceitado. A sugestão do rei. Só que ele. Mesmo assim. Foi. E casou com ela. Ele poderia. Dizer sim. Eu não vou casar com ela. Porque ela não quer. Simplesmente isso. Então. Ele é o segundo mais culpado. E ela é a terceira mais culpada. Porque. De qualquer maneira. Ela estava no beco sem saída né. Se ela. Ela. Poderia acontecer alguma coisa com ela. Se ela não aceitasse. Mas ela teve que aceitar. Então. Pra mim. Ela não tem culpa. Praticamente nenhum. De nada velho. Tipo. Porcentagem assim. A porcentagem dele. Pra mim. De culpa. É de. Setenta por cento. A culpa dele. É de quinze por cento. Dela. De. Cinco por cento. Cinco por cento. Cinco por cento. É culpa. É culpa dela. Pouca coisa né. Ela podia. Ela podia. Não ter fugido né. Ela podia. Não. Ter aceitado. A situação. Então. A culpa dela. De cinco por cento. É. Pouca coisa de culpa. Mas ela. Ela. Ela foi. Fugiu né. Porque. Ela não queria. De maneira alguma. Casar. E. Eu não coloco. Culpa. Nenhuma. No touro. Por que. Zero por cento. Isso. Pra mim né. De qualquer maneira. Tá certo. A ordem. Acho que todo mundo. Ia ter que colocar essa ordem. Pra passar. Porque o animal. Irracional. Ele não sabe o que faz. Ele não matou por maldade. Ele matou por instinto. O animal. Não tem culpa. De nada. Se é um animal. Mata. Porque ele é selvagem. Ele tem um instinto selvagem. Ele não é um ser humano. Que tem a inteligência. De saber o que faz. O que faz por maldade. O rei fez por ignorância mesmo. Por ser. Uma pessoa do mal. Porque. Nunca se deve obrigar a pessoa. A fazer algo que não quer. Esse é. É. É retículo isso. E ele. O príncipe. Ela também. Ela podia. Ela tem um pouquinho de culpa. Assim. Por. Ter fugido. Ele correndo ali. E touro. É assim. Se você entra na arena ali. Ele vai atacar você mesmo. Não tem jeito. Ele não faz maldade. Animal não tem maldade. Cada animal tem o seu instinto. E tem animais que são humanos. Outros não. Mas o animal não tem a inteligência humana. Não tem nem. Não chega nem a 1% da inteligência humana. Tem animal que é inteligente. Mas não ao ponto. De ser algum ser humano. Então. Agora tá na ordem certa. Agora só sair daqui ó. Pronto. Pronto? Sim. Terminei. Pelo Harold. Você percebeu que ele deveria ter ignorado o protocolo. Eu sou inteligente, não sou? A melhor curta para a gilha. É nunca se encaixar no primeiro lugar. Vamos continuar. Novo ponto de cada. É. Tu usou mais uma vez o. O. Como se diz? O GPS, né? Mais uma terapia aí. Então vocês entenderam, né? É óbvio. A culpa é muito fácil. Sempre prestar atenção na história. E usar bem a lógica. A justiça. Vocês vão ver que. Que o animal. Lógico. Não tem culpa nenhuma. O menos culpado que tem é o animal. Não tem como. E ela. Teve o mínimo de culpa possível. E o rei foi. Que bolou tudo, né? Ele foi o maior culpado. Se a gente tivesse obrigado ninguém a casar. Não teria. Nada disso teria acontecido. Galera. Então eu vou encerrando aqui. Mais um vídeo aí. A sexta parte deste. Detonado. Silent Hill. Chatarei de Memories. Espero que você tenha curtido aí. Que você tenha entendido as minhas explicações. Esse game. Cada vez fica melhor aí, né? Infelizmente Silent Hill. Está acabando no canal. Acabando assim, né? Vai estar todos os vídeos lá. Mas eu não vou fazer mais Silent Hill. Porque não vai ter nenhum mais para fazer. Mas é. Eu vou ficar com saudade de gravar Silent Hill, cara. Sinceramente. E. Depois aqui. Talvez eu traga aí. A modo Maria de Silent Hill 2. Que é o modo extra lá. Depois que a gente fizer. A gente pode jogar com a Maria, né? Então, galera. Me ajuda a divulgar esse vídeo. Dando aquele joinha favorito, hein? Compartilha na rede social para ajudar a divulgação desse vídeo. Se inscreva no canal se você gostou do conteúdo. Para ficar diariamente atualizado nas postagens dos vídeos. Então, galera. Até a próxima parte. Parte 7. Como eu sempre digo. Fui! 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 Fui!